E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. E é este, foi por conta do meu batizado? Vamos ver. Olá, Ana, olá, assombrados, me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana. Bom, resolvi enviar meu relato, pois eu conheci o seu canal há pouco e simplesmente viciei. Bom, eu me batizei novamente em 2019, com 13 anos, na igreja tal. E o relato que eu vou contar é dos acontecimentos de antes do meu batismo. Na semana do dia 6 de janeiro de 2019, eu estava deitada no celular ali de madrugada, como de costume, afinal era férias. Para entenderem bem, o meu quarto é o do meio da casa e da porta dele se consegue ver um pedaço do sofá da sala. Pois bem, de repente a porta entreabriu. Eu perguntei se era minha mãe, vendo se eu estava dormindo, né, como ela de costume fazia. E como ninguém respondeu, em um impulso, eu liguei a lanterna do meu celular e apontei para a porta. E Ana, o que eu vi me gelou a alma. Havia uma mulher, de cabelos pretos e roupa branca, sentada na ponta do sofá, me olhando. Em meio ao desespero, me vi aos berros até minha mãe acordar e vir ao meu quarto me acalmar. Naquela noite eu dormi com ela. Chegou o dia, então, do meu batismo, isso uma semana depois do ocorrido, e havia pessoas de outros estados. E eu conheci uma menina de Minas Gerais, estava com meu amigo, que se batizou comigo, falei do que aconteceu. Eu não me lembro como chegamos a esse assunto, né, do acontecido, mas enfim. E pasmem, gente, na mesma semana, eles viram a mesma coisa que eu. Observação, a moça de Minas Gerais também se batizou. Gente, eu fiquei chocada. A moça disse que o seu namorado viu andando atrás dela, uma mulher de branco, enfim, cabelo preto, e o meu amigo sentiu aquilo sufocando ele pelo pescoço. Depois do batismo... E o meu amigo sentiu aquilo sufocando ele pelo pescoço depois do batismo. Vixe, só ralo abaixo. Muitas coisas aconteceram desde então, mas essas histórias eu envio em outro relato. É isso, um beijo, Ana, já estou enviando o próximo relato. Ok, muito obrigada. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ah, tá, na semana do dia 6 de janeiro, estava deitada e ela viu... Ai, crepe. Perdão. Aí, tá, aí chegou, isso foi antes do batismo que ela viu. Quando chegou o dia do batismo, que foi uma semana depois do ocorrido, a menina falou que ela também... Ah, tá. Com a menina, pelo que eu entendi, então, com a menina. Não, com os três aconteceu antes do batismo. Porque ela falou aqui que a menina também ia se batizar e o amigo que batizou com ela. Ah, só que eu não entendi o que ela falou aqui, ó. A menina falou que o namorado viu essa mulher andando atrás dela e o meu amigo sentiu aquilo sufocando ele pelo pescoço depois do batismo. Ou deveria ter uma vírgula aqui, ou um ponto. Sentiu aquilo sufocando ele pelo pescoço, ponto. Aí, significa que depois do batismo, bicho, só rala abaixo. Muitas coisas aconteceram. Então, peraí, a mulher de branco aconteceu antes do batismo. Só que depois do batismo, outras coisas também aconteceram. Que ela, acho que vai contar em outros relatos. Acho que é isso. Mas, aqui um negócio que me aterroriza, às vezes. Que é esse negócio de você, de repente, acordar de madrugada com um medinho, uma coisa no escuro. E você acender a lanterna pra ver o que tem. Assim, você acende a lanterna torcendo, na verdade, você sente pra ter uma confirmação de que não tem nada, né? Só pra você falar, ah, olha só, não tem nada. E se tiver? Como ela disse, ela acendeu a lanterna no que ela colocou pro corredor, ela viu a mulher sentada lá olhando pra ela no sofá. Pelo menos tava no sofá, não tava ali do lado da cama. Mas tem um relato que eu lembro, porque isso, às vezes, acontece, né? De você, sei lá, acordar, de repente, dar um medo, você sonha com alguma coisa, você quer acender a luz. Eu quero, eu não quero ficar no escuro, eu quero acender a luz. E aí, dá medo de você acender e ver alguma coisa. Aí, se relata dessa moça, foi bem isso. Ela tava dormindo, aí não sei se ela acordou com medo, sentindo, sei lá. E ela pegou coisa do celular e acendeu. No que acendeu, tinha um negócio sentado na cama. Meu Deus! O que que faz, né, a situação dessa? Ai, ai, ai. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. De fato, acho que não posso ir embora da chance. O que acontece?